E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Peter. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre a minha moto. Tem pessoas aí querendo saber qual é a minha moto. E hoje chegou o dia. Hoje chegou o dia pra falar da minha grande moto. É uma humildezinha a moto, né? Mas é a moto. A moto que é lançamento, ano 2018. Eu acho que poucas pessoas tem no Brasil. Poucas pessoas tem. E moto, ela é duas em um. São dois modelos em uma só. Duas modelos em uma só, você acredita? Kawasaki Ninja 1000, da Kawasaki. Ela é metade Z1000 e é metade ZX10. Quer dizer, eu acho que é ZX10, né? Mas é ninja. É ninja. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é a minha moto. Como disse, ó. É ninja. Ninja. É mil. Mil. Vou mostrar aqui, ó. Mil cilindradas. A parte de baixo é toda da Z1000. Motor da Z1000, balança, quadro. Toda Z1000. Cão de escapamento já não é mais a ponteira, porque eu troquei. A ponteira original esquenta demais e queima a perna. Né? Faz um grande reloginho na perna. E a parte de cima é uma mistura aqui meio doida, né? De ZX10, sei lá, de ninja. Eu sei que a moto corre, mano. Corre. A moto é forte. É forte. Só retrovisores que são bem largos pra passar no meio dos carros é bem complicado. Acho que as pessoas já sabem que as ninjas são complicadas, né? Ó, painel. Ela tem três tamanhos aqui de bolha aqui, ó. Você aperta o botão aqui. Ela sobe. Três tamanhos. Que a minha assistente aqui vai segurar a câmera aqui pra filmar. Ó. Três. Faça mais um pouquinho, mano. Faça mais um pouquinho. Faça, faça. Ó. Três tamanhos. Abaixa esportiva. Semi esportiva. E pra passeio. Eu uso a meio. Né? Usa metade. Ela tem controle de tração. Freio ABS. É... Controle de potência. Ela também cai pra 800 cilindradas, se eu não me engano. O que mais? Controle de tração, que eu te falei, potência, ABS. É... Sei lá. Tem mais umas coisinhas ali. O motor dela, se eu não me engano, é 143 cv. O toque, acho que é 8.1, ou 9.1, se eu não me engano. Ela é nova, só tá com 1.800 km. Não sei muito dela, não. Mas eu sei que, assim, ó. A moto confortável pra viagem, pra longa distância. É... Cara, eu sempre tive naked. Sempre tive naked. E... Na BR, moto carenada, cara. É outra coisa. Vocês viram, ó. O guidom aqui é mais alto, como vocês viram. Não é um guidom speed. É um guidom mais alto. Isso deixa mais conforto. O banco, é um banco em gel. Ó. É bem confortável. As pedaleiras, tá vendo? Carenagem bem show. E... Conforto, como eu te disse, é 10. 10, 10, 10. Em outubro eu vou fazer minha primeira viagem. Vou pra Londrina. Vou em Londrina, dar uma viagenzinha lá. Vou fazer um passeio. E... Vou filmar pra vocês. Vou dar uma ligadinha aqui. Se vocês, de repente, querem escutar o barulho, né? O sol. Vou dar uma ligada. Abre a porta ali, pra sair um pouquinho... Ela vai abrir a porta ali, pra sair um pouco de escapamento. Vamos ligar aqui. A fumaça, né? Porque a gente vai morrer sufocado aqui. Tô dentro da minha loja. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Outra coisa que eu lembrei, ela pesa com o tanque cheio, hoje, com essa minha ponteira ali, não com a original, 215 kg, não é de 215 a 218 kg, eu creio, porque a ponteira original pesa 235 kg, e eu pesei a ponteira, cada uma na balança, pesa 10 kg, cada uma, cada uma 10 kg, então eu eliminei 20 kg do peso da moto. Então assim, para quem gosta de Naked, que tem a linha Z aí, Z1000, Z900, Z800, tem a 750, cara, é a mesma coisa, o único que muda aqui é só a carenagem, que faz ser mais econômico na BR, gasolina, ela faz uma média agora, que está amaciando o motor, de 15, 16 km por litro, está fazendo, está marcando no painel, né, creio que ela vai fazer entre 18 e 19, quando estiver amaciada. Vento, cara, não pega nada, 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 nem no carona, nem em mim, muito pouco, muito pouco. A estabilidade dela é absurda, absurda. Não é pesadona para poder manusear, é bem tranquilo, ela se torna uma moto leve, assim, andando na BR, muito boa. E é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva, compartilhe, dá um like aí, para ajudar o canal, ajuda eu aí, pô. Estou crescendo. Eu tenho bastante inscritos já, já tenho 32. Se inscreva aí no canal, pô, ajuda aí. Falou? Até a próxima aí, fique com Deus. E... Fui!